É aqui que se vendem os autênticos e especiais bolinhos de amor. Então, Dona Cândida, quem inventou este doce? Três irmãs. A Dona Júlia Brás, a Dona Maria do Carmo Brás e a Dona Zória. E então elas começaram a fazer, queria pôr um negocinho. E então começaram a fazer solinhos assim pequeninos, mas sem nome. Diziam eles, sem nome. Começaram a fazer aquilo, uma outra estrada no Seresta, era muito movimento. Começaram a parar, a comprar os bolinhos, olha os bolinhos, vamos para a casa dos senhores bolinhos. Um dia começou a ter saída e um dia disseram, vamos deixar os bolinhos, vamos pôr os bolinhos de amor. E aí nasceu a história dos bolinhos de amor. Ah, já foi há muitos anos, diz que o António Nobre, o José de Tilares, já acabam os bolinhos de amor. E isso foi ficar em família, andar nas três irmãs, andar no senhor, andar na governanta, que era a esposa dele. E agora estão comigo, que somos sobrinhos. Eu já tenho meus filhos, já tenho netos. Eu acho que vai dar continuação, mal é. Eu comecei a vir para cá, ia para a escola, vinha para cá. E cá fiquei. Fui crescendo, eles foram gostando de mim. Eu no meu trabalho, eu fazia tudo, era... A primeira coisa que me puseram foi a cortar bordas com a focinha. E eu, como já era do campo, aquilo para mim não era nada. Cara, eu apanhava uma borda da erva, molhos às costas e ia a barriga aos bois. É o que eles queriam, conhecia-se a barriga aos bois. Faltavam-nos os bolinhos, uma rapariga, e meteram-me a mim. Eu apanhei o jeito, já via como é que ela se fazia. Bastou eu apanhar o jeitinho de cobrir, erdeu. Nunca mais fui ao campo. Eu gosto e adoro. Eu posso andar muito doente, mas se tiver que cozinhar pão de ló ou bolinhos, eu mudo. A minha paixão é isso. Coçou um cozinho no forno de lenha e depois vou cobri-los. Esta mão pega no bolinho e molha no açúcar frio. Tem sério a frio ver, o açúcar, em ponto, sempre. E esta trabalha. Feito à mão, pequenino, é um bolinho sem costurar. É a única coisa que eu posso fazer. Pronto. Olha, um bombinho do Porto. E um bombinho branco a Zairino.